É isso aí, vamos lá, metamorfose Mackenzie, hein? Ué, cadê aquela galera toda que tava... Ah, tá de brincadeira, velho. Fui chutado da sessão. Então vou fazer aqui só pra reconhecimento de pista, então vambora. Foi dado a largada. Ó, já começa com essas pistas que eu não gosto aqui, ó. É facinho, facinho da moto sair nessas curvas fechadas. Você tem que dar uma freada, não tem jeito. Vamos lá, pelo menos eu faço reconhecimento, é da próxima vez que eu for correr com a galera, grid cheio, onde dá grana pra caramba, aí eu já vou saber, né? Podia dar pra dar o jump ali e já ir cortar a caminha. Aí, já vamos pegar o avião aí ponto a ponto, a corrida, só pra lembrar. Tem duas opções aqui, as duas praticamente juntas, né? Então não tem muito o que escolher, não. Nossa, que fino, hein? Passei debaixo do fio de alta tensão também, ó. Caraca, o tamanho do tubo, velho. É a cúpula da cidade. Ainda bem que não afunila, a gente tem que ficar passando debaixo de ponte, né? Ali eu já vou trocar pro barco. Ah, esse aqui é aquele anfíbio, né? Ele vai tanto no... Na água, quanto na terra. É só apertar o R3 que ele muda. Vambora. Vai, 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 vai. Eu não me amava muito nele por causa disso, ele é meio lerdo, né? Aí, Zenton não, agora sim, mano. Agora eu tô em casa. Acho que essa corrida não é muito longa. Mas a Rockstar tá começando a aprender com os criadores a fazer corrida, e isso é muito legal. Eu quero só ver o que os criadores vão fazer com essas novas ferramentas, velho. Os caras vão fazer miséria. Opa, alinho o carro, tem que virar pra direita. Fazer um wallride ali. Esse wallride aqui é meio característico da Rockstar, né? Eu já fiz ele algumas vezes. Não exatamente esse, mas o tipo, né? Show de bola. Se tivesse muita gente aqui pra bater e rodar, já viu, né? Jatão brabo. Esse é brabo, não é aqueles teco-teco, não. Vamos lá. São 26 de 38 checkpoints. 27. Corrida ponta a ponta eu acho mais legal. De duas, três voltas, assim, a mesma coisa fica meio repetitivo, meio chato, né? Aqui seria legal se eu pudesse escolher o tipo de aeronave que se fosse fazer a metamorfose, né? Olha, é assim. Quase que eu erro. Aqui é retinho, normal. Caramba. O negócio é na ponta das montanhas. Aquele besteira que você fizer ali já é Elvis. E lembrando que pra quem não sabe, tem que botar a aeronave na mesma posição, senão ele nerfa. Olha lá. Não precisa ser exato, né? Que nem eu fiz aqui agora. Eu não fiz exato. Mas... Já vai. Não, eu vou pra fora. Já era, já era. Já era. Podia ter batido um recorde de velocidade ali, mas... Ó, tô com um off-road aqui bacana. Ele é só bacana e é só isso mesmo, porque correr ele não corre não. Mas serve pra algumas pistas, né? Pra corrida de off-road ele é ótimo. Mas ainda assim eu costumo usar o meu Zentorno, que é um carro super na corrida de off-road e ele ainda se sai melhor. O bom do off-road são as suspensões, né? Se você fosse o Zentorno aqui, ele já tinha pulado umas três vezes. Ah, achei que tinha um checkpoint aqui, mas é só a bandeirada final. Muito boa essa corrida, galera. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. A gente vai finalizando mais um vídeo por aqui. Se você tá curtindo a série de GTA V no online, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!